O Flamengo tem 127 anos de existência, enquanto instituição. O futebol deve ter, sei lá, 115 anos, 110 anos. É o maior elenco da história do Flamengo. É o melhor elenco da história do futebol do Flamengo. Esse agora? O atual. Você e Pedro Ivo, como diz a rapaziada hoje, vocês estão alugando um triplex na cabeça do Breler. O Breler está pensativo aqui. Estamos trazendo elementos. O Breler está dizendo que de 2019 é melhor. E o Breler deveria estar conosco, Rafa. Entre os volantes, Arão, muito bem. Melhor temporada da vida do Arão. Arão era titular. Estamos falando de elenco. Rapaz, hein? Se você corta para 2019 e diz que um dia você vai falar que o Arão, num debate com o Vidal, poderia levar vantagem. Olha, nada como o tempo, hein? Por gentileza, você vai repetir o que você disse agora há pouco. É o melhor elenco do quê, do Flamengo? É o melhor elenco dos 127 anos de existência do clube de regatas do Flamengo. Digo isso sem necessariamente ter estudado os elencos dos anos 30, dos anos 40. Você está esquecendo de Zico, Adírio? Elenco. Como elenco. Fala, nação. Saudações, Rubro Negra. Nação, vamos embora acompanhar aqui mais um react que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E a notícia do Flamengo direto de Guayaquil. Isso mesmo. Notícia direto de Guayaquil, Equador. Vamos embora acompanhar todas as notícias que os comentaristas estão falando sobre o Flamengo direto do estádio da final. Então, é isso aí, nação. Vai deixando aquele like para ajudar o canal do seu amigo aí, nação. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal IESP no Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição da IESP no Brasil como créditos e direitos autorais. Então, é isso aí, nação. Vamos embora aí. Vai deixando aquele like para ajudar o canal aí. Tamo junto. Vamos embora com o vídeo, nação. Tamo junto. Do técnico do Atlético Paranaense e também a história do Flamengo, né? Interessante isso, obviamente. Eu acho interessante que são duas situações. A gente vê algumas telas do Flamengo aí, Abel. E dá até para puxar um pouquinho mais para trás, porque 2019 é aquele start, né? Aquela recuperação. Começa ali tropeçando com o Jorge Jesus, parece que não decola. Há um questionamento inicial normal. Depois o Flamengo despacha o Emelec na volta em casa. Puxa um pouquinho atrás, um ano antes. Também é um ano que desabrocha o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior no cenário internacional decidindo o jogo, não aqui no Estádio Monumental, mas aqui pertinho no Estádio George Capwell, que é do Emelec, também vai servir de palco para os treinamentos do Flamengo. Então é uma relação muito íntima, muito significativa, sim. E acho que isso acaba vivendo na memória. Eu conversava com alguns amigos do staff do Flamengo, gente do Flamengo, e eles falavam, não tem uma cidade atualmente que a gente tenha viajado mais que Guayaquil. Não tem um país que a gente não tenha ido mais que o Equador. Então, assim, tem uma intimidade, tem uma relação. E o Filipão você já citou aí também. Então acho que não por acaso essa final está aqui, Abel. Sensacional. Lembranças boas? Recuerdos. 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 Melhores para o Flamengo ou melhores para o Filipão? Então... Pergunta difícil, né? É, porque para o Filipão também tem essa memória, mas o Flamengo ficou muito marcado, não necessariamente pelo jogo de Guayaquil, mas pela volta ali, quando consegue virar com o Jorge Jesus. O jogo de Guayaquil até, dependendo do desfecho, foi trágico. O Diego saiu machucado e o Diego naquele momento era um jogador mais importante para o time, tinha uma hierarquia maior, mas é um Flamengo que desabrocha no jogo de volta, quando consegue vencer nos pênaltis o Emelec. Então eu vejo que por esse... Um divisor de águas ali, né? Mas foi o... não necessariamente o jogo de lá. Não, não, a volta. A volta, né? O confronto, né? O confronto faz a diferença na história do Jorge Jesus no Flamengo, né? O futebol é um jogo circunstancial e é apaixonante por isso. Dependendo do que acontecesse, a gente não falaria do Jorge Jesus como um dos maiores vencedores do Flamengo. Então, assim, é claro que algumas coisas acontecem pontualmente, que quando vem a catarse, né? O êxtase, o máximo que um time pode conseguir numa temporada, muitas vezes não se lembra, não se recorda daquilo que sofreu para chegar lá. Todo mundo enaltece aquele Flamengo de 2019 acertadamente, enaltece aquela goleada sobre o Grêmio, o marcante no Maracanã. Talvez uma atuação mais emblemática da história em uma semifinal de Comembolo e Libertadores. Mas aí, quando a gente vai recorrer para uma questão circunstancial, a estatística e lembra que teve esse senhor Comelec lá, aí recorda do sufoco que foi para o Flamengo avançar para as quartas de final da Comembolo e Libertadores naquela oportunidade. E o estádio monumental é um estádio, realmente, de muitas recordações boas para muita gente. No caso do Felipão, é interessante porque é um início, vamos dizer assim, de carreira dele. Quando ele conquista o primeiro título com o Grêmio, em 1995, ele passa por esse estádio. E agora pode ser o fim da carreira, pode ser um fim apoteótico. Caso ele leve esse título, que seria o primeiro título do Atlético Paranaense, e talvez o último da carreira dele, emblemático, né? Eu acho que seria um início e um desfecho muito interessante para ele e muito significativo. E por todas as circunstâncias de como agora está a competição, de como ele consegue eliminar um Palmeiras, que tecnicamente é um time muito mais qualificado em relação ao seu elenco, mas com um poder aquisitivo bem maior, na verdade. Então, para o Felipão, eu acho que é ali a volta a um lugar onde ele deu início ali a um processo vitorioso na vida dele, né? Já que estamos falando de Luiz Felipe Scolari com tanta história no futebol brasileiro e no futebol mundial, obviamente, com passagens em grandes clubes, Copa do Mundo pela seleção portuguesa também chegando à semifinal, vamos dar uma olhadinha numa tela com alguns números do Felipão. Pode ser, de repente, o trunfo do Furacão nessa final? Será? Ele conhece os caminhos da Libertadores, hein? Olha o histórico dele, oito participações, 82 jogos com 47 vitórias, 18 empates, 17 derrotas, o aproveitamento de 64,6%. Quatro finais, oito participações do Felipão. Como diria o amigo, tem que respeitar, hein? O cara participou de oito Libertadores, chegou a quatro finais e tem dois títulos, um com o Grêmio, outro com o Palmeiras e tenta aí o seu terceiro título por um terceiro clube diferente, que realmente é uma marca espetacular. Eu não sei, não sei se alguém tem na cabeça, se algum treinador na história ganhou três títulos da Libertadores por três clubes diferentes, ou se o Felipão conseguisse, seria o primeiro. Não sei dizer, hein? Inédito, Abel, seria inédito. Três diferentes talvez seja inédito. Inédito, eu vivo e falo aqui é inédito. Porque o Bianchi tem pelo Boca e pelo Vélez Sarsfield, não é isso? Mas por três clubes diferentes, olha... Então tá aí, ó, 95 Grêmio e 99 Palmeiras. Mas em cima de tudo isso, começando com Fernando Saraiva, o Felipão é o grande trunfo desse atlético paranaense que por muita gente não é visto como favorito para enfrentar um poderoso Flamengo. O Felipão é o cara que pode decidir e mudar e acabar com esse favoritismo do Flamengo? Ô, Abel, eu acho o Felipão fundamental. Olha os números. Minha Nossa Senhora, oito participações e quatro finais. Olha o tamanho que esse senhor tem. Então, assim, e se o Atlético está nessa decisão, é muito pelo trabalho do Felipão. De padronizar o time, de criar um sistema defensivo seguro, de lançar o Vitor Roque, de ter coragem também em alguns momentos. Outros jovens, essa mescla que ele conseguiu fazer é espetacular. Abel, eu só queria só dar uma informação de logística, que já é pública. O Flamengo viaja amanhã de manhã, tá? Dez da manhã, horário de Brasília. Vão ser dois voos amanhã, o primeiro levando os jogadores, comissão técnica, um segundo à tarde o dirigente e vai ter um bate e volta no próprio sábado, para a torcida, enfim, o outro voo fretado. Se você me permite, Abel, até se puder repassar, eu queria saber do Pedro e da Lili como é que está a questão do clima lá. Porque Guayaquil não é altitude, Equador fica numa região tropical, então é muito calor e muito úmido. E esse clima pode ter interferência na intensidade do jogo. Acho que talvez seja um assunto legal para a gente falar também. Desculpa aí se eu estou fugindo do assunto. Espetacular, espetacular. Já vamos para lá com o Pedro Ivo e com a Lili para falar um pouco do clima e para falar também do Felipão, dessa importância com vocês aí, Lili e Pedro. Bom, antes de falar do clima, eu queria ainda seguir no assunto Felipão para dizer sobre a temperatura dos torcedores equatorianos em relação a essa final. Ontem mesmo eu conversei com o morador daqui, ele até perguntou, ah, quem é o favorito? Eu falei para ele, quem que é? Eu perguntei para ele, quem que você acha que é o favorito? Ele é o Flamengo, né? Pelo que vem apresentando. Eu falei, então, mas e o Atlético Paranaense? O que você sabe? Ah, tem o Felipão. O Felipão, que é experiente. Então, quando se fala em Atlético Paranaense, eles logo pensam no Felipão, né? Copero, muito experiente, chegou em quatro finais, oito participações. Então, eles sabem que o Felipão tem um peso grande nessa decisão, né, Pedro? É, não adianta. Quando a gente olha para o Flamengo, a gente pensa no clube como um todo. Clube vitorioso, clube gigante, que é a fase do Flamengo desde 2019. O Flamengo, por si só, já é uma grande atração. Quando a gente olha para o Atlético Paranaense, tem o Atlético e tem o Felipão. O Felipão acaba meio que centralizando todas as atenções. Agora, sobre ele ser a grande arma, eu vi que o Abel comandava o debate, eu acho que tem muito do Felipão nessa presença do Atlético na final. Mas não é só isso. O Felipão também depende de um ambiente favorável do Atlético. O Atlético passou a ser um time nos últimos anos que se acostumou a decidir, se acostumou a avançar, se acostumou com o mata-mata sul-americano. O Atlético não chega aqui por acaso só por causa do Felipão. Acho que isso também precisa ser dito. O Atlético, de uns tempos para cá, é um clube gigante no cenário nacional. É um clube interessante, é um clube grande, é um clube que marca a posição no cenário sul-americano. O Atlético cumpriu etapas. O Atlético trilhou um caminho para estar aqui em Guaia, aqui no sábado. Acho que é importante frisar também. Um projeto meio tumultuado, um projeto meio sem norte ali. O Felipão chega para ser um gestor de transição, vai ser diretor no próximo ano, técnico até o final desse ano. Ele consegue colocar o Atlético de volta aos trilhos. Mas não seria nada se já não tivesse uma estrutura do Atlético que permitisse isso a ele. De CT, de estádio, de torcida, de ambiente favorável, de ambiente acostumado. Um time acostumado à decisão de mata-mata. Então, acho que tem um pouco de cada. Tem muito da figura do Felipão. Tem muito do peso do Felipão. Da mobilização do Felipão. Mas tem um clube também acostumado a competições sul-americanas nos últimos anos. Acho que isso pesa. Para devolver para a Lili, passar para vocês sobre o clima. Vou dar uma temperatura. A Lari, nossa produtora está aqui, a Larissa Pires. Hoje ela saiu do hotel de casaco. Não é algo tão comum aqui em Guayaquil. Tem toda aquela promessa de calor, sabe? Tem toda aquela coisa de cidade abafada, de clima tropical. Estamos no Equador. A gente ainda não viu o tal sol, a tal temperatura que pode impactar o horário do jogo aqui, meio de tarde. Ainda não foi sentido isso. Tem um ventinho gelado por vezes. A tarde esquenta um pouco mais. A noite a temperatura não é tão quente. Então, assim, o tal calor de Guayaquil poderia impactar na intensidade do jogo. Ele ainda não foi sentido. A previsão até sábado é que também não tem um calor tão intenso. Então, uma temperatura agradável por aqui, Andri. É agradável. A gente não sentiu, assim, muita diferença. A gente veio esperando aquele calorão. No primeiro dia estava um pouco abafado, mas agora está mais fresco. Vamos ver como é que vai ser até a grande final. A gente tem uma outra tela para enriquecer e ajudar a nossa análise, a nossa resenha maravilhosa do F360. Essa tela falando das últimas edições da Comebol Libertadores do Flamengo. Olha aí, ó. 2019. Onde chegou o Flamengo? Na final. O adversário era o River Plate. 2020. Chegou nas oitavas. Parou no Racing. O Senna chega a bater chegar. Nos pênaltis, né? Com o Rogério Senna. Em 2021, o Flamengo chega à final com o Palmeiras e perde. Aquela falha do Andrés Pereira e gol do Deivinho. O histórico Deivinho. O Iluminado. O Iluminado. O Iluminado. Ele sempre faz questão de lembrar. Se eu fosse ele, eu também lembraria. Fiz gol em final de Libertadores e fui decisivo também no jogo lá do Brasileirão de 2018. Foi contra o Vasco? São Januário. São Januário. Tem que lembrar, pô. Eu estava atrás desse gol, inclusive. Você estava atrás desse gol. Jornalisticamente. Jornalisticamente. Não, realmente escalado. Não teve nenhum sentimento. Calado não, porque você tem que fazer... Não, escalado. Ah, escalado. Vocês chamam aqui de meta. A gente chama no Rio de Ponta. Estava lá aberto atrás do gol. Escalado e calado também. Às vezes abrir microfone para falar. De vez em quando. E em 2022, está aí a final contra o Atlético Paranaense. E a gente vai para a Goiakil para falar mais uma vez com o Lili Nascimento, com o Pedro Ivo Almeida, sobre essa trajetória também do Flamengo, chegando a mais uma final. E muito diferente, será, das finais anteriores, do título de 2019, do vice do ano passado. Com vocês, Lili e Pedro. Abel, a gente estava falando até mais cedo da relação com o Guayaquil. E para não ser injusto não passar batido, em 2018 tem um desabrochado Vinícius Júnior contra o Emelec. Em 2019, o confronto como um todo. O Rafa pontuou bem, não só o jogo de Guayaquil. No ano passado, o jogo que leva o Flamengo a final contra o Palmeiras e Montevideo, ele ocorre aqui nesse estádio. É o Flamengo e Barcelona. Bruno Henrique decidindo, às vezes a gente esquece, né? O Bruno Henrique estava lá, o Bruno Henrique ainda está no time lesionado, deve voltar no ano que vem. Então, reforça ainda esse laço. Sobre situações de trajetória, Abel, eu vejo hoje um melhor elenco do Flamengo. Eu vi um time melhor em 2019, um time mais ajustado. Não tinha muito aquela coisa do time alternativo, time B. Tinha um time numa crescente absurda. O time da goleada da semifinal, um time que decolava no brasileiro. Quando o Jorge Jesus chega, o Flamengo não é líder e depois assume uma liderança, consegue brigar em duas frentes. É claro que agora tem a Copa do Brasil, mas é uma frente diferente. Era um time mais sólido, era um time que você sabia o que ia entrar em campo e fazer. Hoje você tem uma série de dúvidas. Hoje você precisa entender por que se classifica contra o Corinthians numa Copa do Brasil sem vitórias, mas ainda assim é um time sólido e forte numa disputa de pênaltis. Mas é um elenco, a meu ver, mais qualificado. Quando o Dorival olha para o banco, tem peças que talvez o Jesus não tivesse em 2019. Ao mesmo tempo, o Jesus, em 2019, tinha um time melhor estabelecido, mais sólido, mais preparado do ponto de vista do jogo em campo, técnico e tático. A trajetória desse ano, comparada para a do ano passado, a gente falava agora em 2019, sobre 2021, o Flamengo se encontra ali na reta final de Libertadores, quase chegando na final, mas se encontra muito pela reunião desse elenco, a reunião de jogadores muito fora da curva. Não exatamente por um trabalho. Acho que o Dorival, em algum momento, entregou um trabalho tático, melhor que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho precisava, por exemplo, desse olhar tático para superar uma estratégia do Abel. Não conseguiu. Vejo o Dorival com mais peças, com mais repertório, ainda que um pouco limitado, porque teve uma forma só de jogar, uma forma só de brilhar, contra um Atlético, mas também vejo um Atlético que talvez demande menos que o Palmeiras do Abel. Então, são as diferenças que conseguem ver essa trajetória, Abel. Olha, ponto muito interessante trazido pelo Pedro Ivo, na minha opinião, porque já me veio à cabeça os dois títulos do Palmeiras, por exemplo, um deles contra o Flamengo, com gols decisivos de jogadores que não eram titulares. O Breno Lopes entra e decide, o Deivinho, o Deverson também não era titular, entra e decide, e aí o Pedro Ivo traz essa questão, essa opinião dele, de que o Flamengo, de 2022, tem o melhor elenco desde 2019. E o torcedor do Flamengo pode viajar, pode pensar, Cebolinha pode fazer o gol do título, Marinho pode fazer o gol do título, Matheus França, Vitor Hugo, tem realmente o melhor elenco? Ah, não, vou começar com o Saraiva, chamou, é isso? Vamos lá, diga lá, Saraiva. Ah, isso aí é maravilhoso, né? O Gabiru do Internacional, vindo aqui para o futebol do Rio Cocada, a gente pode aqui lembrar de vários casos. As finais gostam de jogadores de heróis improváveis, de heróis improváveis. Mas o Cebolinha está no outro patamar, no outro nível, né? Agora, só voltando àquela conversa, a única forma de surpreender o Flamengo é jogar para igual de peito aberto. É a única forma dele surpreender, porque, convenhamos, o que a gente imagina é um cenário parecido daquele jogo pela Copa do Brasil no Maracanã, né? O Atlético mais posicional, mais recuado, e o Flamengo com mais controle de bola. Ali, ele conseguiu um 0x0, mas realmente foi dominado, foi muito dominado. Vamos ver o que ele vai repensar. Eu só quero lembrar que o Flamengo joga hoje à noite com o Santos no Maracanã, com alguns titulares. Santos, Davi Luiz, Eveto Roubeiro, Pedro, no segundo tempo, outro vão entrar. Eu sei, mas eu só quero dizer o seguinte, que o Flamengo pode chegar com alguns jogadores não 100% nessa final. Então, mais para frente, eu falo disso. Mais para frente, eu falo. Não, você tocou num ponto... A gente vai falar muito disso, mas você já causou arrepios em torcedores rubro-negros. Essa história do jogo de hoje... Tem mais que um tempo de programa, hein? Calma, nós vamos chegar... Antes? Vamos contar o negócio, hein? A Nath vai falar sobre o que disse o Pedro Ivo agora. É o melhor elenco? É. Olhando em peças de reposição, banco de reserva, jogadores com experiência, é. Mas não o melhor que o de 2019. Qualidade técnica, não. Mas olhando em reposição, peça ali, imediata, até para decidir um jogo. Quantidade associada... O elenco de 2019 era melhor, Pedro? Quantidade associada com a ligação. Não, eu vejo o elenco de agora melhor. Olha aí. Eu tenho dúvidas. Melhor que o de 2019. Não, quantidade... Um time que ainda não bateu no seu teto. Um time inferior. Um elenco, quando a gente está falando de peça, reposição, quantidade de peças... Sim. De um nível altíssimo, eu vejo 2022 melhor. Não é que o time seja melhor. Mas o que você tem de fartura de 2022 para mim... As opções, né? Exato. É o melhor... Todas as posições, né, Pedro? Desde laterais... Todas. Zagueiros, meio campo, atacante, não é? Não é isso? É, laterais... Nós vamos convencer. Não? Laterais, asterisco. Quem eram os reservas? Não, não. Quem eram os reservas? Ele está falando de elenco. Eu estou falando num geral. Quem eram os laterais reservas em 2019? No cenário nacional hoje, poucos são os times que podem bater no peito e falar que tem laterais bons e que tem reposição boa. Poucos. Ayrton Lucas. O Flamengo tem. O Flamengo tem? O Ayrton Lucas é um bom jogador. Com características diferentes do Felipe Luiz. Muito bom jogador. Se você comparar o Ayrton Lucas com o Felipe Luiz, é até covardia. Mas são características bem diferentes. É até... Inclusive, só para lembrar, no ano passado, o Felipe Luiz saiu no começo do jogo. É. Tem. Contra o Palmeiras. Então, o Flamengo tem 127 anos de existência enquanto instituição. O futebol deve ter, sei lá, 115 anos, 110 anos. É o maior elenco da história do Flamengo. É o melhor elenco da história do futebol do Flamengo. Esse agora? O atual. Sim. Você e Pedro Ivo, como diz a rapaziada hoje, vocês estão alugando um triplex na cabeça do Breler. O Breler está pensativo aqui. Estamos trazendo elementos. O Breler está dizendo que de 2019 é melhor. O Breler deveria estar conosco, hein, Rafa? Pois é, por uma questão de natureza, né, Pedro Ivo? Por uma questão de natureza. Mas estamos trazendo elementos para o Breler poder solidificar os seus vícios de valor. Vejam, o Flamengo tem, pode não ter, nas reposições, Nath, a mesma qualidade do que o time titular. Ah, sim. Porque aí, nesse caso, nenhum elenco do mundo tem isso. Nenhum time, nenhum clube do mundo tem dois jogadores do mesmo nível para todas as posições. Isso é o tópico. Não, mas eu acho abaixo ainda. Tem, tem elenco. O Flamengo tem até alguns reservas dos reservas que jogariam em 70% dos times que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, convenciona-se isso. Espera um pouquinho, amigo. Desculpe. Você vai olhar para a nossa câmera, para a sua câmera. Nosso diretor de TV já está posicionado em você. E você, por gentileza, você vai repetir o que você disse agora há pouco. É o melhor elenco do quê, do Flamengo? É o melhor elenco dos 127 anos de existência do Clube de Regatas do Flamengo. Digo isso sem necessariamente ter estudado os elencos dos anos 30, dos anos 40. Você está esquecendo de Zico, Adílio? Elenco. Como elenco. Quantidade de bons jogadores, com capacidade média de performance, que atenda uma expectativa do torcedor e da opinião pública, é o melhor elenco da história. Você está esquecendo de João Nogueira, Paulo César Pinheiro, o mais querido. Tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei para o São Jorge, para o Mengo ser campeão. Você está esquecendo disso? Não, mas eu entendo o que ele quer dizer, entendo o que ele quer dizer. Se você olhar hoje para o elenco e que ele falou resposta imediata, porque por mais que você tenha os 11 titulares que são extra classe, quando você olha para o banco de reserva, se você não tem reposição, aí fica difícil. Veja o que o time reserva o Flamengo faz o brasileiro. Então, o equilíbrio é nesse sentido. Muito criticado. É. Mas o equilíbrio é nesse sentido. Eu desconfio se os torcedores rubro-negros têm essa empolgação dos meus companheiros aqui. Porque o Flamengo... Aí, Rafa. Não, mas é desafiando, hein? Mas por um ponto. A semana será longa. Vou citar um ponto. Diga lá, Breler. Você discorda do amigo, Rafa? O Flamengo na final contra o Corinthians. Não tem o João Gomes. E aí acontece ali um evento adverso, que é perder Thiago Maia e Vidal. Peraí, hein? Ah, tá. Eu ia falar, entrou o Vidal. Não, não. Aí você tá dizendo... Jogou bem. Mas aí, durante o jogo, cansaço, desgaste... Peraí, mas tem que ter o quê? Terceiro, quarto reserva? Tem que ser do mesmo nível? Um lugar não pode jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar a Copa do Brasil. Olha, mas a gente precisa ser justo. Breler, o Breler, o Eric não podia jogar a Copa do Brasil, não tava escrito. Não é que não tem elenco. Tinha uma outra situação ali. Elenco tem. Não, elenco tem. Mas se a gente analisar o nível dos caras e o nível físico também, momento de carreira, poxa, se o Vidal tivesse chegado cinco anos atrás, era uma coisa bem diferente. 2019, por exemplo, o Flamengo tinha, entre os volantes, Arão, muito bem. Melhor temporada da vida do Arão. Arão era titular. Estamos falando de elenco. Rapaz, hein? Se você corta pra 2019 e diz que um dia você vai falar que o Arão, num debate com o Vidal, poderia levar vantagem. Olha, nada como o tempo, hein? Não, mas é surpreendente. Você tá levando, você deu uma pancada no Rafa, mas o Ivo, que é do time do Rafa, ele te devolveu com o outro, hein? Somos todos os mesmos times. Somos todos juntos defendendo os mesmos. Não, não, não. Nesse momento, não. Nesse momento, há divisões aqui. Somos todos clubes de redato de futebol. E me sinto traído em estar do outro lado da trincheira do Breler. Não, mas o meu ponto... Estou ficando, mas o debate está muito rico aqui. E eu senti que você discorda. Não é o melhor elenco da história do Flamengo pra você. E aquele time titular de 2019 tinha jogadores como o Rafinha, um lateral que hoje o Flamengo, embora o Rodney faça uma boa temporada, não é. Tinha o Felipe Luiz, três anos mais jovem. Isso também impacta no desempenho. E o Felipe Luiz continua jogando o fino da bola. Mas naquele momento tinha um vigor físico maior. Você está comparando... Posso estar enganado, tá? Você está comparando muito time titular. Mas não tinha reserva com o Felipe Luiz. Hoje tem. Nós estamos falando de elenco. É claro que os titulares fazem parte do elenco. O time de 2019 é indiscutivelmente superior. A gente está falando de elenco. Olha, está vendo? Quando que o Flamengo olhou pro banco e tinha Ayrton Lucas? Quando que o Flamengo olhou pro banco e tinha o Eric, que é bom jogador. As pessoas esquecem ainda quem é o Eric Pulgar. Quando que tinha Vidal? Quando que tinha um Bruno Henrique? É bom lembrar o Bruno Henrique que está lesionado, mas é do elenco. Quando que tinha um Cebolinha? Então, assim, isso tudo precisa entrar na conta. Não é desempenho do time atual. A gente está falando de riqueza de opções. E pra mim, o Flamengo nunca teve isso. Olha aí. Então, mas eu tenho a impressão de que essas opções no campo... Ah, pô... E não falei do Marinho, hein? Não. Então, e aí... Pô, muito interessante no papel. Legal. O Flamengo se reforçou. Investiu bastante. Conseguiu conciliar Pedro com o Gabigol. Mas no desempenho, puxar esses caras do banco, entrar ali e falar, pô, qual jogador... O torcedor rubro-negro fazendo exercício. Qual jogador que o Dorival precisar na final, ele vai mudar a cara do jogo? O único é o Cebolinha. Nem mesmo o Vidal fala, poxa... Vidal não. Vidal muda a cara de um jogo. Vidal muda uma cara de jogo. Vidal muda? O Marinho, dependendo do cenário, tendo campo pra correr, o Marinho muda uma cara de jogo. Muda. Eu acho que o debate é sobre elenco. É sobre papel. Se a gente começar a entrar num debate de desempenho, claro que 2019 não deixa conversa. Vai deixar todo mundo comendo poeira. O que a gente fala é a quantidade de peças que você tem hoje. Quem tem um elenco como o Flamengo, não precisa ensinar a história do Flamengo, não. Eu não consigo lembrar recentemente, puxando aqui na memória, falando talvez desse século, de um elenco com essa riqueza de opções. Como você vai encaixar o Marinho, como você vai encaixar o Vidal, como você vai encaixar o Cebolinha, como você vai encaixar o Bruno quando voltar de lesão, é outro papo. Agora, a riqueza de opções do Flamengo é inegável. Fernando Saraiva. Concordo. Eu estava aqui pensando com relação à riqueza e às opções. Eu concordo. Eu acho que as reposições de mais qualidade estão no setor defensivo. Goleiro não há reposição. Entre os volantes há reposição. E na frente você tem reposição para mudar o jeito do Flamengo jogar. Mas qual é a reposição para o Arrascaeta? Qual é a reposição para o Everton Ribeiro? O Arrascaeta é a lacuna. Então, eu acho que você tem o elenco qualificado, mas aí muda a diferença. Minha opinião, o elenco é qualificado com pontos fracos. Pontos fracos. Então, para ajudar ainda mais a nossa análise... Ajude. Porque o Saraiva acaba de perguntar... Nos dê... Subsídios. Subsídios. Vamos lá. Gentileza. Em 2019, o Flamengo, campeão histórico da Libertadores, com uma virada épica nos últimos minutos, ele jogou com um time que todo mundo sabe. Então, eu vou falar rapidinho. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. Quem estava no banco, aí é que vai nos ajudar. Tinha César, Rodinei e Rodilindo, Tuller, Rodolfo, René, Vinícius Souza, Pires da Mota, Reinier, Diego, que entrou e participou do lance do gol histórico, com o lançamento. Diego, bem. No Diego, vale a discussão de quatro anos mais novo. Diego Ribas. Tinha também Lincoln, que depois jogou no Mundial e, num lance, deixou a torcida decepcionada, mas era um bom jogador. Vitinho e Berrio também. Vitinho e Berrio. Esse era o banco do Flamengo, então... Flamengo, Flamengo. Começa com quem aqui? Com o Rafa. Vai lá, Rafa. Essa lista em que o Abel leu acabou com a dúvida. Acabou? Então fala aí, Pedro Ivo. Acabou com a dúvida. Fala, Pia. Vitinho, Berrio, Pires da Mota, com todo respeito. Eu não consegui ver ninguém pra começar ali, Cebolinha, Vidal, mas não consegui ver ninguém pra chegar nesse patamar. Então, assim, um grande time, um time histórico, o melhor que eu ouvi do Flamengo na história recente. Aquele time de 2019, time, pra mim, nada chegou perto. Talvez não chegue num futuro próximo. É um trabalho complicado, é um trabalho longo. A gente vai demorar pra ver isso, até talvez no futebol brasileiro. Elenco, eu acho que é só pegar essa lista aí que você leu em 2019, pega a lista de 2022, sexta-feira, véspera da final, quando sai a lista de relacionados, lê essa lista de 2019 de novo, Abel. Acho que mata a discussão. E muitos jogadores... A questão da riqueza das peças. Não, e muitos jogadores que são bancos de reservas... E a senhora também. Não, senhor. Breller e Natália sentiram o golpe, hein? Não, senhor. Eu falei que tem o elenco melhor. Falei que tem o elenco melhor. Sem dúvida. 11 contra 11 titular é uma coisa. Performance é uma coisa. Agora, elenco como um todo de reposição, óbvio. Agora, assim, é só pegar o banco de reservas de 2019, o banco de reservas desse ano, e colocar quais seriam titulares nos clubes brasileiros hoje. Muitos do que estão hoje seriam. Muitos do que estavam em 2019, não. É, e tem uma discussão também. É, você falou do Lincoln, né? Lembrei de uma coisa. O garoto promissor hoje desse elenco do Flamengo, é, pra ser lançado em alguns jogos, como já foi, e corresponder, é mais confiável do que o Lincoln era em 2019, e me refiro ao Matheus França. Mas o Renier também. O Renier talvez era mais do que o Lincoln. O Renier... E eu lembro que o Jorge Jesus usou o Renier em alguns jogos, depois do Campeonato Brasileiro, e ele foi decisivo. Lembra? Sim, mas em 2020. Ah, foi depois? Foi depois. Não, não, 19, não. O Renier jogou. Não, foi 19, não. Ele joga... Ele joga... Em 2020, o Jorge Jesus praticamente não participou do Brasileirão. O Renier jogou. Sim, mas o Renier é lançado em alguns jogos, quase todos em um cenário de conforto. O Flamengo estabelecia placares que permitiam ao Jorge Jesus fazer essa estratégia. Mas chegou a ser titular em alguns jogos, até. Foi, mas, por exemplo... Não jogou, né? Então, assim, são essas coisas que precisam ficar muito claras. O Renier, talvez, tecnicamente tenha mais recursos que o Matheus França, mas o Matheus França já é mais competitivo do que o Renier. Consegue ser um jogador com mais presença em campo, mesmo tendo menos lastro que o Renier tinha quando foi lançado na época. Até em relação a convocações de base... Você tem razão quando você fala do Lincoln. O Lincoln tinha sua importância para o Jorge Jesus, tanto tinha que ele foi colocado na final contra o Liverpool. Exatamente. Concorda? Sim, sim. Não, então, mas... É que as respostas... Podia até não ter correspondido. É isso. Mas estou dizendo, para o técnico, o Litinho falou... Com o de cá, o de cá já está até mais estruturado para jogo do que o de lá. Só um momentinho, só um momentinho. O Breler vai falar agora, mas antes do Breler falar, eu gostaria de destacar que pode acontecer algo histórico agora. Nunca aconteceu no F360. Você, Rafa Marques e Pedro e Ivo Almeida, vocês podem conseguir o que jamais alguém conseguiu, mudar a opinião de Breler Pires. É... Atenção ao que vai falar o Breler. Temos laços afetivos. Podemos ter algo histórico. Silêncio no estúdio. Alguém vai mudar a opinião de Breler. Silêncio no estúdio. Será? Se não houver uma etimologia para poder atuar, ninguém consegue. Não, não, mas eu senti que o muro está baixo. Sentiu o golpe? Eu senti que o muro está baixo. Para pular para o lado deles, o muro está baixo. Ah, olha aí. Eu estou quase. Estou quase ali. Te convenceram? Não, te convenceram? Não, mas... O elenco atual é melhor que de 2019. É uma tendência, um clube que manteve a sua base vencedora e essa base de 2019 permaneceu, ir se reforçando, ter grana e aumentar a qualidade. Isso aí é fato. Eu concordo em termos de nome. Pô, esse Flamengo é mais parrudo. Mas uma coisa que, para mim, impacta muito a avaliação é o fato do time titular ter melhores opções. E eu entendo também quando a Nath diz, pô, para você olhar para o banco e perceber que tem Vidal, Cebolinha, Marinho, pô, é um banco de respeito. Mas em termos de momento físico, de desempenho e principalmente do time titular, eu vejo que 2019 ainda leva vantagem por ter Rafinha, por ter Rodrigo Caio no seu auge, por ter Felipe Luiz, Pablo Mari. Para mim, hoje, se a gente comparar o momento do Mari, lá em 2019, e o momento da Vila Luiz, o Mari leva vantagem. Embora na carreira o Davi Luiz tenha sido muito maior. Então, essa é a nuance que eu faço. Se eu olhar nome por nome, pô, de fato, esse Flamengo vai levar vantagem. Mas tendo momento e o que aquele time, sobretudo titular, representou, eu ainda fico com de 19. Fala, nação! Mais um react aqui concluído, nação. Tamo junto. É nóis aí. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Vocês perceberam que o Brayne Pires, ele ficou meio desnorteado. O Brayne Pires ficou meio desnorteado, né? Plá, plá, plá! Levou várias porradas no debate hoje, né? Ficou desnorteado o cara, meu filho. Incrível! Incrível! O Pedro Ivio detonou o argumento... O argumento do... Breyler. Aí veio o Rafa Marques, né? Falando que esse é o melhor elenco da história do Flamengo, né? Contando o time titular e o reservo, né? As peças de reposição. Eu concordo. Se a gente for pegar o banco do Flamengo de 2019 para agora, nem se compara, né? O banco do Flamengo de antigamente, de 2019, né? Era horrível, né? Aí tinha Rodolfo, o zagueiro, César, Lincoln, Renier, aí pega agora Vidal, Marinho, Cebolinha, Vitor Hugo jogando bem pra caramba, tem o Varela também, o Diego Alves agora é reserva, tem o Hugo também goleiro, então... Esse banco é fenomenal, né? Então, é isso aí, nação. Quero saber o top, então, o que você achou aí? Breyler ficou meio desnorteado, né? Com esse assunto aí, mas é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis aí, vai deixando o seu profetir, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, para não perder nem o conteúdo, deixa a sua opinião aí sobre o que você achou do debate, né? Sobre o assunto do Rafa Marques, né? Que esse é o maior, melhor elenco da história do Flamengo, e é isso aí, nação. Tamo junto, e saudações, e até mais, nação. Valeu!